complex, que top aqui e aqui tem um quartinho menos 9 o que tem que fazer agora? deu quanto? menos 9 deixa eu conferir aqui nesse ursinho menos 8 nesse ursinho é G ou F tanto faz tipo assim, a galera fala que é F olha, G subiu ae então, é que agora eu tô de cabeça pra baixo pera ai meu deus amiga, fechou a porta amiga, pera que eu tô tentando amiga, corre pra onde? pra onde? aonde eu vou? amiga, eu não tô enxergando nada amiga, eu não sei eu tô com a luz apagada ai amiga, eu vou morrer eu não sei onde eu tô eu posso ligar a luz? amiga, eu não sei onde eu tô amiga, eu não sei onde eu tô amiga, eu não sei onde eu tô amiga, eu abri a porta onde eu tô? amiga, eu tô no quarto de novo aqui e pronto mano ai meu deus, corre ah, eu não consigo eu não consigo fazer nada me segue eu não sei onde eu tô amiga, eu não sei onde eu tô que que é isso? amiga, eu vou morrer eu não sei onde eu tô eu posso acender a luz? amiga, eu não sei onde eu tô porque eu não posso acender a luz amiga acho que você vai morrer ai, eu vou morrer de susto ai, mano, olha isso ai,f ai,menos menos um eu não posso aaaahh, eu vi Vanessa, eu vi ai caralho, Vanessa Puta que pariu, Vanessa, cê viu? Cê viu, Vanessa? Eu vi. E aí, o que tem que fazer agora? A gente viu. Agora, já que ela tá atacando, tenta tirar uma foto dela. Tem que tirar uma foto dela, que legal. Tira uma câmera e tira uma foto. Eu tenho que tirar uma foto dela? Tem que fazer igual paparazzi, vai. Cê tá brincando, eu não vou tirar foto câmera. Tira a dela aí, Vanessa, vai lá. Eu não tenho coragem. Pega a cruz. Não, mas aí eu não vou conseguir tirar foto dela. Vem cá, Jennifer Brown. Me dê um sinal. Preciso de uma foto sua pra ganhar dinheiro, caralho. Ai, tá piscando! Tá piscando! Não, você me trancou! Você me trancou! Vanessa! Vanessa, você me trancou! Vanessa! Você me trancou! Ah, não vou conseguir! Você consegue tirar uma foto, cadê? Eu não consegui. Ai, socorro. Ela te pegou. A Vanessa me trancou. Vanessa! Vanessa, você me trancou! Ela não me ouve. Olha, eu morro. Por que eu tô ouvindo o coração enquanto eu tô morta? É por causa que o fantasma não tá perto dela também. Mas aí, o que eu faço agora, fantasma? Nada? Nada, só assistir pra ela jogando. Olha que tristeza. Ah, que legal. Ah, a Vanessa fechou a porta! Ela sabe que eu não sei fugir. Ah! Ai! 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 Olha ele aqui! Ele pode me atacar? Ah, é eu morta? Não. Então tá bom. Olha só. Olha a Jenny. Meu, a Vanessa sabe que eu não sei fugir. Ela tá procurando ela. A Vanessa sabe que eu não sei fugir e ela me fechou a porta. Olha só. Olha. Até falei inglês por ela. Olha pra você ver. Minha mãe veio aqui, mano. Me xingar, gente. Você me trancou. Eu não tranquei. Você me trancou de novo. Não, 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 não. Olha, quando tem ataques de fantasma, eles trancam a porta da frente da casa. Não pode sair, entendeu? Onde você tava? Eu tava junto com você, só que eu tava do lado de fora da porta, você tava do lado de dentro. Você me abandonou. Você me trancou. Não, 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 o fantasma te trancou. Eu fiquei, meu Deus, ela vai morrer. Você quer ver se a gente acha o Ouija board? Vamos lá em cima ver se a gente acha. O que é isso? Tabuleiro de Ouija. Ah, Ouija. Mas aí, a gente não tem que levar negócio de termômetro, essas coisas? Não precisa não, a gente já sabe onde ele tá. Ah, tá bom. Ah, é o Ouija. Ah, se amo. Ai, caralho, que susto da porra, Matias. Ah, que sorte, a gente achou um tabuleiro Ouija. Fala aí com ela. Fala aí. Ah, você tem que levar lá embaixo? A gente vai levar lá embaixo. Jennifer Lawrence. Tem que colocar o bichinho, né? Jennifer Lawrence. É Linda Wilson. Linda Wilson. Ele falou. É o Wilson. Linda Wilson. Linda Wilson. Ah, ela vai responder se estiver sozinha, viu? Não adianta ter duas pessoas. Ué, então como é que eu vou tirar foto dela? Então, eu fico uma pessoa e quando começar a atacar, corre e tira a foto. Tá, Matias, quando você morrer, minha pisa. Linda Wilson, você está aqui. Me segue no Instagram, tô com quase 5 mil seguidores. Mas, ó. E aí, amiga. Aí, o que? Vem pra cá, vem pra cá. Ai, meu Deus, você viu? Mas a gente está num quarto. A Lúcia piscando. Amiga, a gente está num quarto. Amiga, eu não sei mais onde esconder. Mas eu vi, ela está fora dessa porta. Mano, eu taquei tudo no chão. Sei lá o que eu taquei no chão. Taquei tudo no chão, não sei o que eu taquei. Ai, meu Deus. Agora é torcer. Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer, certeza que sou eu. Sempre eu. É você mesmo que precisa. Ai, por que eu sempre morro? Eu taquei a cruz no chão. Olha o Morta. Olha o Morta, que horror. Gente, eu taquei a cruz no chão. Prava na parede. Então ele, desculpa, eu não sei pra onde correr. Gente, eu não taquei. Ai, Matias, não dá pra jogar esse jogo. Mas é assim mesmo. Eu acho que eu taquei tudo no chão, menos a cruz. Tchau. E aí E aí E aí Obrigado.